O que é que eu sou, né? Um pouquinho que eu fico parado, já sabe o que vai rolar a criatividade. Essa vara aqui eu tinha feito ela para trabalhar com os passadores de metais, só que da outra vez, ela não deu certo, porque eu não percebi que uma parte dela de cima estava estourada, estava lascada. Não sei aonde foi o que aconteceu e é uma relíquia minha guardada. Aqui, isso aqui é uma catarina. Eu botei esse aqui, engate rápido nela, tá vendo? Perfeito aí. Botei o engate rápido nela aqui. E aí, a mesma tinha estourado em cima. Aí eu não tinha parte, aí achei, eu fui no quartinho e achei mais um pedaço. Um pedaço mesmo. Um pedaço aqui, ó. Um pedaço de um metro, ó. Um pedaço de um metro de fibra de carbono. 100% fibra de carbono. Catarina. Só reconheci mesmo porque eu peguei nela. Quando eu peguei, eu reconheci que esse pedaço aqui era de uma catarina. Aí eu fiz o embuchamento, cortei, cortei uma tira dessa aqui, ó, fininha, um calção desse. Bem fininho, embulhei todo, raspei bastante para pegar cola. Coloquei aqui dentro dessa aqui, fazendo o embuchamento aqui, para que quando a mesma vinha é aqui, ó, ó, ela não passa direto e ela embucha. Embuchou aqui, ó, ficou firme. E aí agora eu tenho uma arte aqui. Só esse pedaço aqui tem dois metros e sessenta. Só esse pedaço. Beleza? E aqui eu vou poder, viu, exercer minha pescaria com esse pedaço aqui. Deixa eu botar para cá. Eita, bicho, é comprido. Só aqui já dá de uma vara massa aqui, ó. Aí, ó. Vou conseguir montar e desmontar mesmo, tá vendo? Ó, aí, ó. Entendeu? Eu vou conseguir montar e desmontar, ó. Aí agora eu vou pegar, vou passar aqui por dentro desse, desse outro aqui. Ó. Tá pronto aí, mais uma vara aí. Depois que ela estiver pronta, eu vou mostrar a vocês. Beleza? Aqui no meu quartinho tem, tem quatro metros, ponta a ponta. Ficou faltando cerca de dez centímetros para chegar no outro lado. Mais uma catarina aqui. Vocês vão ver lá na praia. Esse cara fala, pô, só tem relíquia. Só tem relíquia mesmo. É as vara que eu gosto. É uma vara de, viu? Vara de competição da Sumax. Vara muito boa. É, você vê que ela, o preço dela é bem elevado no mercado. Se você for comprar hoje em dia, comprar uma. Você não acha ela de cem conto, cento e cinquenta conto. Então, quem tem, não desfaz. Viu? As minhas são relíquias. E tá presente comigo aqui há um tempo. E ela quebra, eu reparo, eu quebra, reparo, eu quebra, reparo. Até vai ficar pros meus filhos. Entendeu? Valeu. A bicha ficou... Eu faço serviço, eu nem ligo, mas... Ficou boa. Eu faço, sei lá, eu não entumo, mas essa aqui ficou boa. Ficou legal. Todas delas ficaram boas. Mas essa aqui ficou legal, porque eu pensei que não ia dar certo e deu certo. Essa vara aqui é uma vara catarina. Uma é catarina, a outra é tarco. Tem dois tipos de catarina. Tem uma catarina de quatro e vinte, outro pedaço de catarina de cinco e cinquenta. E um pedaço da... Da tarco. Beleza? A ponta lá é tarco. Aí tô aqui fazendo minha varinha. Entendeu? Pra poder fazer fecal a minha espécie cardíaca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Feito isso galera, agora vamos colocar a parte fixa, as demais aqui são fixas, então você tem que fazer um alinhamento perfeito, desde já aqui você já coloca alinhado, alinha essa aqui com a ponteira, certo? Você alinha aqui, agora aqui já é um trabalho diferencial, depois que você alinhou, alinha bem, você vai vir com a penúltima aqui, você vai escolher o lugar onde você vai colocar, é a mesma, certo? Acho que aqui está bom. Aqui está bom. Você marca a posição, pega a cola aqui, passa um pouco de cola. Passa um pouquinho de cola, espera a cola secar um pouquinho de nada, encosta a arte em cima. Olha de novo, está perfeito. Alinha. Alinhou. Só dá uma coladinha só, pinga a cola aqui, alinhou aqui, confirma mais um pouco de cola nela, só para ela não soltar da posição e não correr, beleza? Feito isso, a gente vai colocar aqui a penúltima, deixando a posição, alinhado, você vem aqui, já sabe o local onde vai colocar, vem aqui e bota um pouquinho de cola. Espera mesmo, espera mesmo, puxar um pouco, depois que puxou, você vem aqui, encosta em cima. Feito isso, mantém a visão, o ponto de alinhamento. Feito isso, mantém a visão, o ponto de alinhamento. Feito isso, mantém a visão, o ponto de alinhamento, kaçando a tua metade, Pronto Tá alinhado Agora eu ia fazer Mais um pingo de cola aqui na mesma Pingo aqui Agora é a hora de fazer O acabamento Como essa parte aqui é a parte fixa Então você não precisa fazer a cama Porque aqui você vai só fixar Agora o que é diferente Você vai encostar aqui a linha na lateral Aproveitando que a mesma vai estar com a cola aqui Viu? Aí você vai botar a linha na lateral dela aqui E vai Efeituar Giro E aí 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 Finalizado O nosso O nosso trabalho aqui Feito na Catarina Ficou linda Vou só encostar aqui Para vocês terem uma base E esse aqui É o nosso reparo O primeiro passador Tem que ser bem grande e alto Para poder facilitar o arremesso O maior ele é, mais fácil A linha vai de ser distribuída E sair do alimentador E assim não vai ter atrito E você vai conseguir alcançar muito mais distância Mais distante é o primeiro passador Da parte do engasso do molinete Maior a amplitude de alcance no arremesso Está aqui Nossa varinha Viu? Perfeita Perfeita Pensei que ela não ia ficar tão Tão legal Foi uma coisa aqui em cima da hora Que eu ventei de fazer Sem planejamento nenhum Só que A mesma ficou Show de bola Beleza? Como dito O meu quartinho aqui tem Quatro metros De um lado ao outro A mesma Tocou lá na ponta E aqui falta cerca de dez centímetros Para tocar No outro lado E vou confirmar depois Se é quatro e dez Ou é Três e noventa Eu falo a vocês Beleza? Valeu galera Muito obrigado por Estar aqui assistindo Desculpa Estar assim De camiseta Está um calor danado Viu? Aí estou de camiseta Né? Então Nada melhor Você fazer aquilo que você gosta E à vontade Viu? Estou aqui Fiz esse reparo aqui Mostrando para vocês Como é fácil fazer um reparo E como é fácil Colocar uns passadores Na sua vara E tudo bem Incrementar Né? Ou fortalecer Seus caniços Beleza? Então aqui Eu fiz aqui Uma nova Catarina Certo? Toda Toda a extensão dela Até próximo Da penúltima parte Da ponteira Toda ela até aqui É Catarina Daqui para a ponta Lá É Tarko A ponteira é Tarko Então ficou com a ponteira Híbrida Como a gente usa De muitas varas Né? Então Por esse motivo Que eu falo Que eu estou aqui Fazendo uma nova Catarina Passadores de metais Uma pata Esses passadores Eram de duas patas Eu cortei uma das patas Foi os passadores Que estavam na minha vara Light Gig Eu fiz uma vara light Só que na praia Como você viu o vídeo Anteriormente Meu pai Não soube trabalhar Com um monstro Que bateu E estourou A vara E para eu não querer Refazer tudo de novo Eu optei por tirar Todos os passadores Deixar ela ali Junto com aquelas outras Que estão ali no canto Que ali tudo são vara Para fazer reparo E montagem E utilizar Numa próxima vara Se for necessário Beleza? Muito obrigado galera Mais uma vez aqui Peço quem não é inscrito No canal Se inscreva no canal Ative aí O sininho de notificações Compartilhe o vídeo Com os amigos E companheiros De pescaria Deixe os likes aí Porque o like É muito importante Para a gente É sinal que a gente Vê que vocês estão gostando Do produto Se possível Comente se gostou Ou se não gostou Se tiver dúvida De algo Se tiver dúvida Pode perguntar Aqui embaixo Procure Eu estou com dúvida Assim assim Você poderia me responder Com certeza Se tiver o meu alcance Eu vou responder Se não tiver Eu vou correr atrás Para responder Assim mesmo Aí galera Vai aí Vai te rapto aqui Passado aqui Ok. 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 Ok.